olha pessoal, a primeira coada olha, arrumar direitinho aqui dia 22 do 2 de 2022 olha pessoal, a primeira coadinha pessoal olha pessoal, hoje é dia 22 de 2022 pessoal primeira coadinha pessoal vamos ver o que é pessoal primeira coadinha, a gente nem sabe o que é não vamos lá dar uma olhadinha, né está latindo lá, agora nem sabe o que é pessoal vamos lá olhar o que é, ver o que é vamos lá agora olhar olha pessoal, show de bola aí do youtube, a galera é topada galera, pisa na folha aqui a turma pisa na folha pessoal o cachorro está latindo, olha olha a buraqueira aí olha o bichinho olha a coisa, o forçador aqui olha o bichinho 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 vai puxar Romário para ver o vídeo Romário e Romário chega para cá deixa eu ir Romário deixa eu ir Romário olha aí olha o bichinho olha o bichinho olha a gente vai fazer não atacar com essa condenação matadeira da própria olha o bichinho olha o bichinho olha o bichinho passei derrota aí olha de novo aqui olha o bichinho e aí meu bichinho deixa eu ir Romário não vai pegar os caminhos mas não vai pegar os caminhos Ah, para mostrar esse porro aí, essa galera aqui. Cuidado, cuidado. Estou por cá, estou por cá lá lá lá. Só pedra, não é? É, olha aí. Uau, tá aqui, viu? Isso é doido. Assim, ele está firme ali, não está vendo aqui? Tá. Se pisar, meu amigo, a sua casa bota furando, viu? Só precisa pisar. Ei, Miguel, hoje tem, viu? Oi, eu vim do filme aqui. Pega o teu aí, eu também. Cuidado, olha. É, ré. A marca é daí, ó. E aí, pega, menino. Aí, pega, viu? O cara está pecado, menino. Sim, vai para o dentro, meu amigo. É, ré. Tá repuxando, tá todo amarrado, né? Tá. Pega a redinha. Vamos fazer o vento e o filé agora. Segura aí. Vai arrancando, vai para o outro lado, vai arrancando aqui. Vai para o outro lado, vai arrumado. Vai para o outro lado, vai ali, arrumado. Silmar, vai ficar arrumado. Só vai. Espera aí, viu, de errado. Oi, Damiro, olha aí, ó. Puxado para o tatu aí, viu, galera? Puxado para o tatuado, tá fazendo a pancada aí, viu? O nido tem que fazer a pancada, galera. Olha o baita. O que é, tá? Olha o baita. Olha o baita, menino. Se pisar, meu filho, bota apertado, viu? E sai os pancadas, meu filho. Segura, segura. Olha lá, pessoal. Coisa linda aqui, pessoal. Fê, meu macho? Olha o cego. Fê, galera. Bota a redinha, pega a redinha. Olha aí, pessoal, vai filmar direitinho. Olha aí. Aqui é piso na folha, olha os pancadas. Olha os pancadas, olha os pancadas, olha os pancadas. Viu, galera? Olha aqui, ó. Funda. Olha aí, galera. Se pisar. Olha aí, ó. Olha, galera. Tamo por aqui, viu? Siruete. Pega a rede. Pega a redinha dela. Passa agora. Valeu, obrigado. Valeu, obrigado. Isso aí é obrigado, viu? Valeu, obrigado. Bora, galera. Puxadinha do outro rabo firme, viu? O tatuzinho, olha. Meu amigo que é errado. Zé Comer da resenha. A equipe os pancadas, viu? Olha aí. Quando bota é fácil. É de rabo de fora, viu, galera? Ô, entra ligeiro ou vai por dentro. Calma aqui. Pode pular, né, meu amigo? Segura aqui a cachorra, meu amigo. Segura. Oi, meu amigo. Pega esse cachorro aqui. Segura a cachorra aqui, meu amigo. Sai, sai. Levanta, viu? Viu do rabo dela. Levanta. Amarra, rapaz. Vai, vem. Levanta. E assim, pessoal? E o sexo? Cuda, menino. E o sexo? Fêmea de novo. Fêmea. Vamos puxar daí, viu? E a mojada quase parindo, viu, galera? Levanta, levanta, levanta. Aí, ó. Levanta, levanta. Olha a cachorra. Cuda, menino. Aqui é a resenha, viu? Cuda, menino. Montando e furando, viu? O Zé aqui. Hoje é dia 22 de 2022. Cuda, cuida. Vamos parar lá, Lecó. Dia 22 de 2022. Viu, Zé comendo a resenha. Aí tá certo, ué. Cuda, menino. Equipe, os pancados, viu? 100% soltura. Aqui é pra soltura, pessoal. Aqui é 100% soltura, viu, galera? Vocês vão ver a soltura tudo enxando. Tem a mojadinha quase dando cria, viu? Pega o saco aí, a redinha aí. Chai, obrigado, viu? Tá na redinha aqui, pessoal. Vai machucar bichinho. Tá na redinha, viu? Depois a gente filma mais. Deixa eu sair fora daqui que é muito fechado. Aqui é fechado demais, galera. Olha aí, pessoal. Olha a quarta soltura, pessoal. Quarta soltura do mês dois. Do mês dois de... Do... 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 Vinte... Do... Dia 22, né? Dia 22. Do dois... Do 2022. Olha aí, pessoal. A quarta soltura, viu, pessoal? Olha aí, pessoal. Aqui é a equipe da... Pancada. Aí, pessoal. Vamos se concentrar, pessoal. A gente caça, pessoal. Primeiro a gente pega esses bichinhos para comer, ó. Hoje em dia nós caçamos para o esporte, pessoal. Nós caçamos para o esporte. Já comemos muito isso aqui, primeiro, que matava a fome da gente, pessoal. Esses bichinhos aqui, ó. Esses bichinhos aqui matavam a fome da gente muito. Matou muita fome da gente. Agora é cem por cento soltura, pessoal. Nós pega, ok? Nós caçamos para o esporte, pessoal. Não é para matar mais não, pessoal. Para soltar. Vocês vão ver nós soltando, pessoal. Está aqui meu amigo... É... O Ed. É Romaro. Meu amigo Romaro. Olha aí, ó. O Romarão aí. Ele vai soltar. Vou soltar o primeiro aqui, pessoal. Vocês vão ver. Vai para lá, Romário. Vou soltar aqui para o povo ver. Vai filmando a bichinha, viu, Romário? Pode ir, Romário. É. Pode subir lá, Romário. Olha, pessoal. Soltar a primeira, viu, pessoal. Ó. Olha, a primeirinha. Vai, minha filha. Olha, pessoal. Está vendo, pessoal? Está vendo? A bichinha vai subindo lá, ó. Vai filmando, Romário, a bichinha lá. Olha lá. Está vendo, pessoal? Olha lá a carreira, pessoal. Está vendo, pessoal? Aproveitando, vou soltar a outra atrás dela aqui, viu, pessoal? Ó. Vou soltar a outra aqui, pessoal. Filma aí, Romário. Ó, pessoal. Coisa linda, pessoal. Olha, pessoal. Eu espero que vocês gostem aí, pessoal, do meu vídeo aí. Se inscreve. Deixa aquele likezinho. Deixa aquele comentário. Ativa o sino de notificação, pessoal, para não perder nenhum vídeo. Vai ter muito vídeo bacana, pessoal. Aqui na equipe, pancada, pessoal. Aqui na equipe, pancada. Vai ter vídeo bacana. Vídeo bacana mesmo. 100% soltura, pessoal. 100% soltura, olha. É isso aí. Olha, pessoal. Vocês vão ver, ó. Isso aqui vai ver cachorro correr atrás desse, pessoal. Olha o rabo torado aqui, ó. Mas não soltar. Bora, minha filha. Vá. Está vendo, pessoal? Olha, coisa linda, pessoal. Olha, pessoal. Coisa linda, pessoal. Lá vai o bichinho, ó. Como vocês podem ver, pessoal. Lá vai, ó. Está vendo, pessoal? Vamos preservar. Olha lá. Vou atrás dela aqui para vocês verem, pessoal. Olha, pessoal. Vem, vem, ó. Olha lá, pessoal. Está vendo, pessoal? Vamos preservar. Vamos preservar. Olha, pessoal. Vendo? Olha lá, onde vai, ó. Pessoal, valeu e obrigado, pessoal. Valeu e obrigado, pessoal. Valeu e obrigado, pessoal.